Bom dia, crianças! Hoje é terça-feira, como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que venha! Nós vamos iniciar a nossa manhã com uma linda história, uma história bem legal. E quem vem aqui para contar essa história para vocês, é nada menos, nada mais que... Tia Fátima! Bom dia! Um abraço no coração de vocês! Então, hoje, terça-feira, nós vamos começar a nossa aula com uma história bem bonita. Vamos começar? Quem gosta da história? Então, vamos lá! Hoje, a nossa história vai ser a história do Gato Xadrez. Vamos lá? A Mãe é uma gatinha, branca da cor de farinha. O pai, um gato grandão, preto da cor de carvão. Quando nasceram os filhinhos, para não ter confusão, a água não era branquinho da cor da farinha, nem da cor de carvão. A natureza que é sábia, vejam só o que ela fez. O gato nasceu branco e preto. O gato nasceu branco e preto. O gato nasceu branco e preto. O gato nasceu xadrez. Gostaram? Vai estar branco e preto. E agora, minha gente, a história terminou. Bata palma, minha gente, bata palma, quem gostou. Trê-le-lê, trá-lá-lá, trê-le-lê, trá-lá-lá-lá. Um beijo! Fica com Deus! Bom, agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Lembra que eu falei para vocês ontem, que aqui no livro de experiências, a gente ia dar continuidade e que hoje vocês iam ver a bandeira do parede semim. Ela é proposta para os seis cores. E aqui no livro de vocês, na página 26, vocês vão relembrar esta aula e vão relembrar as cores. Qual é o desafio de hoje? Vocês irão representar esta bandeira numa folha de ofício. Irão pegar uma folha, irão pedir ajuda a mamãe para fazer o desenho. Se você olhar bem, você vai ver que não é tão difícil você desenhar. E aí, aqui embaixo, tem as cores. E você vai ver que cada númerozinho da bandeira tem uma cor. Então, você vai pintar de acordo com cada cor. Do jeito que está aqui, você irá representar na sua folha. No número um, preto. Você vai pintar um preto todinho de preto. No dois, amarelo. Número três, você vai procurar onde está o número três. Aí, vai pintar de vermelho. Depois do três, vem o quatro. Vai procurar o número quatro. Aí, pinta todinho de preto onde está o número quatro. Depois, número cinco. Azul. Vai procurar o número cinco. Aí, pinta todinho de azul. Depois, procura o número seis. E pinta de branco. Ou, deixa em branco. Essa é a bandeira da África do Sul. E você vai apresentar para os seus pais. Vai mostrar a sua pintura. Como foi que você pintou. Se realmente está de acordo com a legenda das cores da bandeira de lá. E aqui, tem várias cores. E é para você marcar as que não aparecem na bandeira. É... Rosa. Tem rosa na bandeira? Aí, você vai dar uma conferida aqui para ver. Será que a bandeira lá da África do Sul tem a cor rosa? Então, se não tiver, você vai marcar o X. E, mais uma vez, vai realizar a escrita do seu nome. Fazer seu nome completo nessa página. Essa página ainda é retomando o que nós vimos antes que saímos de férias. Então, vamos relembrar um pouco do que a gente viu lá no País de Selina. Terminamos o livro de experiência, vamos para o nosso livro. E, dessa vez, nós iremos lá para desenhar. Vocês irão encontrar a página 18 do livro desenhar. Lá na página 18, tem pedindo para fazer uma sanfona de elefantes. Aí, na casa de vocês, vocês têm um livro de destaque. Tem um livro de destaque. E vocês vão pegar este livro de destaque. E vocês vão lá para o final do livro. E vão procurar desenhar. Tem um nome aqui em cima, o desenhar. Página 18, que é a página do livro que nós estamos. 18. E vocês vão destacar o molde elefante. Quando você destacar, você vai pedir à mamãe uma tira de papel maior, aproximadamente 30 centímetros. Você vai dobrar a sua folha. E você vai colocar o seu elefante sobre elefante. E vai fazer o desenho. Quando você fizer o desenho do seu elefante, você vai recortar com a tesoura. E depois, colar aqui. E pintar o seu desenho. Feito isso, vamos fazer o registro com a dada de hoje. Seu nome completo. Valeu, crianças? Beijo, crianças. E até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.